Ao todo, são 40 vagas no curso técnico de mecatrônica e outras 40 vagas no curso técnico em edificações. O representante do processo de ingresso no IFPE, Rafael Costa, explica como irão funcionar as etapas do processo. O processo de ingresso 2024.2 do Instituto Federal de Pernambuco, IFPE, está aberto para todo o estado de Pernambuco. Aqui em Caruaru, estão disponíveis 80 vagas, sendo 40 para o curso técnico em edificações e 40 para o curso técnico em mecatrônica, ambos na modalidade subsequente. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do site ingresso.ifpe.edu.br. Lá no site, além das inscrições, você tem acesso ao edital e às demais informações. Obrigado! Ouvimos o representante do processo de ingresso no IFPE, Rafael Costa. Vale lembrar que todos os detalhes sobre o processo e aprovação serão divulgados no site ingresso.ifpe.edu.br. Carlos Dias, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.